Mais um videozinho, algumas dicas com os produtos da Seras 1000 Bom, aqui no caso, nessa madeira como vocês podem ver O cliente gostaria de deixar mais ou menos naquele tom ali Aí o que aconteceu? Passaram um verniz aqui, mas ela não gostou muito da cor, certo? O que eu estou fazendo? Estou removendo esse verniz com o removedor pastoso, certo? E depois vou aplicar a nossa cera de carnaúba escura, para tonalizar mais Mas antes disso, o que eu vou fazer? Eu vou usar o nosso removedor de cera líquida E vou, aqui como vocês podem ver, eu passei ele, ele escurece a madeira Quando ele é usado na madeira crua, ele acaba escurecendo Deixando mais ou menos no tom que a minha cliente gostaria Aqui foi um teste que eu joguei esse removedor de cera em cima direto do verniz A gente já consegue ver que ele penetra, já deixa aquele tom bem escurão Que é bem próximo do que ela gostaria O vídeo Está aí O verniz que esteve aplicado para escurecer A madeira que fez tudo a remoção, certo? Olha o resíduo de verniz aqui Com aquele removedor pastoso E aqui está o nosso removedor, né? Das ceras mil Que é um removedor de cera líquida Nesse caso, eu vou passar na madeira com a intenção de escurecer Está vendo? Aqui eu fiz um teste, mas provavelmente ele vai escurecer mais do risco Porque eu vou jogar em excesso E aqui, como eu falei, eu passei ele direto em cima do verniz Olha lá Ele deu uma desplacada no verniz e escureceu a madeira Que é a mesma coisa que acontece quando a pessoa quer fazer uma remoção de cera líquida Num piso que tem bona É exatamente isso que acontece Você consegue remover a cera antiga Só que ele chega na madeira Fica assim, está vendo? Cru E é isso aí, pessoal Passei o removedor aqui, ó Na tábua Como vocês podem ver, ó A parte onde está escura ainda porque está muito úmido Olha a diferença Da madeira crua Já com a madeira em processo de secagem E assim, ó Estou começando a chegar no tom mais próximo Daquela outra madeira Que foi pedido, né? Está vendo? O removedor, olha como ele escurece Por quê? Porque ele age direto na madeira Sem produto nenhum Ele acabou escurecendo dessa forma aqui Que foi onde eu fiz o teste, certo? É isso aí Até o próximo vídeo Essa madeira foi removida todo verniz Essa aqui também Só que aqui eu já passei o removedor de ceras líquidas Está vendo? Que é um desengordurante Ele acaba escurecendo a madeira Que nem eu falei no outro vídeo, né? No vídeo anterior E aí eu vou fazer o mesmo processo com essa daqui Depois tentar chegar Que é a tonalidade lá E agora o processo De escurecimento da madeira Com a cera de carnauba, está vendo? Olha lá Como a cliente quer uma peça bem escura Eu passo Tiro o excesso Para não ficar as marcas Está vendo? Depois espera secar Passa novamente E depois que pegar bem o tom Aí lustra Depois é só manter Com a cera de tempos em tempos Vai aplicando a cera Para não perder essa hidratação E esse escurecimento aqui Está vendo? Olha lá que beleza Aqui a peça ainda sem nada E agora Quase finalizando Passando uma buchinha abrasiva No caso, né? Para tirar Um pouco do excesso da cera Para depois lustrar, está vendo? Bem de leve Só para eu poder tirar Esse excesso Para poder lustrar Com a furadeira no caso Porque se passar dessa forma Ele vai embolar tudo Está vendo? Olha lá Você já viu um leve brilho, certo? Depois esperar secar bem Passar a cera De carnauba incolor E lustrar Finalizado Está vendo? Chegou Quase próximo A cor daquele imóvel, né? Obviamente Esse aqui É um acabamento Que imita madeira Esse daqui É madeira Então é difícil Igualar as cores Está vendo? Aqui Ele deu um leve brilho Porque é o seguinte Ele está seco Porém não curado Quando ele curar Na hora que passar Um paninho seco Ele brilha muito mais Está certo? Olha lá Mas já chegou Bem próximo, né? Principalmente essa madeira Essa com aquela lá Está vendo? Ali é uma fórmica, né? Que imita madeira E aqui é madeira de verdade Como vocês podem ver Olha lá o resultado E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.